olá pessoas do youtube mais uma vez estou de volta aqui agora mostrando é porque estava um pouco ausente pessoas que cobraram para mim botar me usar como fazer as lâminas de fibra de vidro e colocar para funcionar bom aqueles raios o raios que eu deixei pronto acabei vendendo e ficou esse outro que eu tô deixando pronto já vernizei ele esse que eu tô deixando ele agora para poder deixar pronto um novo os outros acabei vendendo antes de terminar o ar melhor ter vendido estava sem tempo também para fazer mas a besta como eu mostrei lá queria deixar pronto acabei fazendo ela deixando pronto ainda acaba um acabamento final aqui mas já tá funcionando mas o motivo é de ter parado de fazer meus vídeos de fazer os raios também e fazer os arco e flecha foi essa outra uma foi fico perdendo tempo fazendo é o curto tempo que eu tenho fazendo alguns facões que eu gosto de colecionar aqui na facões da marca colino um colino brasil esse outro facão aqui também é um colinos também deixei esse cabo pronto ontem gosto muito dessa marca só coleciona essa marca que é o colino e um amigo meu gipeiro aí é me propôs um desafio que eu fizesse para ele esse facão por isso estou a carata cara pintada é o facão do rambo ele é gipeiro e acabando que ele usava os facões e acabava quebrava com os facões porque cortavam as árvores grossas eu propus para ele que eu ia fazer um facão com esse material que é um saibre de motosserro é o saibre do motosserro facão bastante pesado mas que realmente ele vai conseguir cortar as árvores do caminho dele lá ele faz algumas trilhas aí então vou deixar pronto esse facão para ele daqui a pouco vou dar um acabamento nele e vou levar no túnel fazer o cabo de bronze para ver como é que vai ficar aí eu mostro também o resultado outro motivo também é ai das bestas também quero falar dessa seta que eu acabei comprando no mercado livre e é uma porcaria também na minha besta não funcionou muito leve 10 gramas para uma flecha de bom ar com uma besta de 50 libras acabei fazendo isso aqui é uma madeira que você já acaba compra pronta muito baratinho resistente para caramba que é essa que o pessoal faz é armário eles embutem para travar e fazendo lugar no lugar do prego eles usam essa madeira com cola e para besta fica boa seta essas essas lâmina aqui uma lâmina muito cortante é maço é muito leve ela também massa carbono e o lugar da pena eu coloco o couro esse ainda está durinho ainda que eu passei a cola engomei ele mas fica boa para caramba essa flecha aqui também fiz essa flecha também ficou muito muito retinha dá para fazer vou mostrar os vídeos como que faz também essas flechas as ponta fiz de couro também fiz de couro a pena guia está aqui fiz de couro também um couro macio vou tirar um pouco porque está um pouco grande um pouco larga demais vou fazer um cortezinho tirar um pouquinho dela e ver como é que vai ficar e e no outro também os braceletes também que eu tenho feito também fiz de outro amigo meu aí também hoje vai vou costurar vou colar o velto velco aqui para poder ele quis com velco é o mesmo material que usei da minha carabina para revestir a minha carabina é um couro também fica é bonitinho leve fácil de usar muito bom os braceletes em vez de você pagar R$ 26 de um bracelete dá para você comprar um couro aí um quilo desse couro custa R$ 40 hoje está R$ 40 mas dá para você fazer muitos braceletes os rebites você compra dúzia barato também vocês arrebite é só arrebitar faz o seu bracelete aí não precisar ficar gastando dinheiro né comprando coisas caras e hoje é aí também essas como eu falei essas setas não prestam muito leve acabava que a minha besta que eu deixei pronta aqui passava a corda passava sobre ela quando saia do gatilho e acabava não funcionando legal então resolvi fazer fiz uma grande aqui com 30 centímetros funciona bem também vou falar aqui não tem que ser com 16 centímetros ou acerta com 16 centímetros vou fazer 25 centímetros até com 30 e vai perfeito vai muito bem é só tirar essa parte que tem aqui deixar canaletado assim que uma beleza muito bom entendeu pois é com essa seta não vai ser possível aqui eu mostrar é isso aí eu vou dando continuidade aqui no mercado livre acabei comprando no mercado livre essas porcaria aqui aqui até o preço de R$ 19,90 joguei dinheiro fora dá para você fazer por isso para que ficar comprando se dá para um pouco criatividade e você fabricar o seu certo e é isso aí vou dando continuidade aqui e terminar o facão do meu amigo vai se surpreender esse é o cyber do motosserra tem ele maior que um pouco menor dá para você fazer um facão rambo que é o estilo faca rambo do tamanho que você tem que fazer um pouco maior e um pouco menor se você quiser fica um pouco pesado por isso eu resolvi fazer um pouquinho menor um pouquinho menor acho que está 53 centímetros fica um belo de um facão e depois terminar esse raiz aqui é minhas horas vagas dirijo o dia todo e nas horas vagas eu acabo me fechando aqui e fazendo algumas coisinhas aí que isso é bom faz bem tem que tirar porque eu saiba que tem essas canaletas acaba tem que esmerilhar e tirar e depois fazer o corte e fazer a tempera na parafina que não pode ser temperado o material inteiro tem que temperar a metade da lâmina no lugar do corte senão você pode quebrar quando você bater em uma árvore muito grosso muito grosso ou duro você pode quebrar é isso o caso que muitos facões as vezes quebra porque pessoas faz facas artesanais e acaba temperando ela inteira e não pode ser temperado todo o material tem que ser a parte da lâmina a parte do corte e esse facão também quero deixar ele pronto hoje também para ver como vai ficar fica um bom cabo para esse facão como eu estava dizendo o que deixou afastado também de fazer esses vídeos foi outra coisa esse eu tirei totalmente meu tempo para fazer que eu acho que é uma coisa gostosa de fazer que é a coronha da carabina já a terceira coronha que eu faço como eu estou fazendo uma PCP que está no turno fazendo algumas coisas e é demorado eu fiz a coronha dela já adiantei a coronha dela está pronta que é da minha carabina PCP já fiz três coronhas e vendi também para alguns amigos meus que pediu que gostou da coronha e estou deixando essa pronta e já já vou postar os vídeos também só precisa ter dando os cortes nela eu não gosto de ficar fazendo vídeo mostra no começo de material quando faça tudo como as pessoas estão pedindo mas dessa que eu vou mostrar uma coronha muito boa